Muito boa tarde, então se calhar vamos dar início à nossa palestra desta tarde. Obrigada desde já a todos pela vossa presença, obrigada Sílvia. Esta palestra encontra-se inserida no conjunto de cerca de mais de 100 eventos que vão decorrer ao longo dos próximos dias neste nosso festival, que é o Mundo LX 2020. É um festival coletivo para a transformação sustentável e ao longo destes nossos próximos dias vamos tentar refletir e então planear uma sociedade mais sustentável para os nossos dias futuros. Como disse há bocadinho, hoje temos a Sílvia Floresta, que nos vai falar um bocadinho sobre o tema da permacultura urbana e da permacultura social. Peço que se tiverem alguma questão poderão falar ao longo do evento, penso eu, mas a Sílvia já vai abordar esse tema. Contudo, temos também uma ferramenta que é o Q&A, onde poderão colocar algumas questões passam então a palavra à Sílvia. Muito obrigada, pode dar então início à palestra. Alô, grande bem-aja. Eu só gostava de saber se eu vou conseguir ver quem está a participar e já estão a entrar. Então, bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar com vocês, eu não vou pedir para se apresentarem nem nada disso, mas vou-vos dizer que podem sempre intercomper-me quando quiserem a colocar alguma questão. Vou-vos pedir para manterem os vossos microfones desligados e só os ligarem quando for necessário colocarem-me alguma questão, alguma dúvida que tenham daquilo que vamos falar. É uma conversa aberta, por isso eu vou pedir que vocês interajam comigo também, a partilharem coisas que já façam. Então, começando do início, o que é que é a permacultura? O que é que é isto da permacultura? A permacultura é design sustentável para ambientes humanos, a permacultura é centrada no ser humano, o centro da permacultura é o ser humano, então tudo aquilo que nós iremos fazer em design será sempre para beneficiar o ser humano. É claro que como é um design sustentável, beneficia todas as formas vivas e não vivas. O que é que é esta história de beneficiar as formas não vivas? Isto é, tentamos ao máximo não usar, ou não esgotar recursos no planeta, ou não usar energias fósseis, tentamos ao máximo isso. E beneficiemos todas as formas de vida à nossa volta, isto para vocês entenderem assim por alto o que é. Depois, o que é que é isto que a maior parte das pessoas pensam? Ah, ok, permacultura é resgato de técnicas antigas, ou de ancestrais, juntamente com novas tecnologias. Imaginem um grande caldeirão onde colocamos várias disciplinas académicas, onde elas interagem umas com as outras, ao invés de colocarmos as coisas em caixas separadas, juntámos-las e elas fundem-se e faz muito mais sentido. Então porquê que esta história é isto da permacultura urbana? A maior parte das pessoas pensa que para viver uma vida mais sustentável tem de sair da cidade. Não tem de sair da cidade. Além disso, todos isso nos das cidades, não é? Não faria sentido, porque iríamos fazer essas cidades no campo. Então acho que nós devemos testar. Eu vou pedir para vocês, exato, vou desligar aqui o microfone à Caterina. Pronto. E o que é que é isto da permacultura urbana? Como é que eu posso fazer permacultura urbana? E por onde é que eu começo, não é? Em primeiro lugar, nós temos de ter consciência que somos animais sociais, nós somos feitos para viver em comunidades. As comunidades já existem, nós não temos que criar comunidades, nós só temos que começar por conhecer a comunidade onde nós vivemos. Muitas das vezes começa pelo vizinho do lado, pelas pessoas do nosso prédio, pelas pessoas do nosso quarteirão, não é? E é por aí que tudo começa. Podemos nem tão pouco chamar-lhe permacultura, ok? Tem alguma questão para colocar em relação ao que é permacultura? Quem criou, quem criou este conceito? De onde é que ele apareceu? Ninguém? Está tudo mais à esputa? Ok, então por onde é que eu posso começar? Posso começar por conhecer os meus vizinhos. Posso começar por encontrar também pessoas que pensam da mesma maneira que eu. Já existem algumas redes em Portugal super interessantes, uma é a rede Convergir que mapeia projetos de Norte a Sul, é um projeto feito por um grupo de voluntários e lá conseguem encontrar vários projetos mapeados de Norte a Sul, não só de permacultura, mas de agroecologia, da agricultura biológica, de escolas, mais virar para o espiritual, etc. O que é que eu posso fazer também para ter algo mais ativo? Nós temos vários tipos de pessoas, não é? Umas pessoas mais ativas, umas pessoas mais passivas, pessoas que são mais de ação e que vão mais para a frente, os startups, os pioneiros, e pessoas que ajudam a concretizar. Sozinhos não vamos a lado nenhum, não é? Juntos conseguimos fazer tudo sozinhos, bem pensar, podemos tentar, é um enorme esforço, mas não vale a pena. Então, eu posso começar por perceber se existem hortas comunitárias na minha área de residência, como é que eu posso participar. posso tentar encontrar outros grupos de pessoas que pensam como eu, irem a encontros, se eles não existem, posso sempre eu tentar fazê-los tal e qual como este festival, não é? Que estamos a participar agora, é algo que não existia assim em Lisboa, e alguém teve que ser o starter para que isto acontecesse e ninguém o fez sozinho, teve que ser um grupo de pessoas a juntar-se para que isto acontecesse. Então, na realidade, este festival já se enquadra em permacultura urbana, não é? Porque tem a vertente social onde reúne pessoas que procuram um modo de vida diferente, uma vida mais sustentável, ideias, seja... Agora, como é que eu posso participar nestas coisas, não é? Sendo que esta história da permacultura, a história da espiritualidade, de uma vida sustentável, de uma comida mais orgânica, isto ainda pertence a uma elite, eu não sei se concordam comigo ou não, podem interagir comigo, tenho pena de não vos estar a ver as caras, mas podem também ligar as vossas câmaras. Então, pertence a uma elite, eu não sei se concordam comigo ou não, mas o comum mortal não tem acesso a isto, assim, não é? Porque o ser humano necessita de água, comida, abrigo e energia, não é? De um modo sustentável, e aqui a palavra sustentável tem um pequeno twist, não é? O que é que é sustentável ao fim e ao cabo? Um sustentável, não é? Que eu não tenha que ter muito esforço sempre, respeitando todas as formas de vida, não é? Eu tenho que estar ao máximo. Então, não é? Se eu tiver acesso à água, à comida, à abrigo e à energia, não é? De uma maneira que eu não tenha que estar a lutar no dia-a-dia, eu já vou ter tempo, não é? É, mental, para poder fazer yoga, ou ter rituais espirituais, ou ir a eventos, ou se calhar preocupar-me em ir às reuniões, não é? Às assembleias municipais, por exemplo. Eu gostava de perguntar a quantos de vocês aqui é que já algum dia foram a uma assembleia municipal na vossa autarquia. É muito importante também podermos participar nessas decisões, ou levar ideias que possam ser inovadoras e sustentáveis dentro da nossa autarquia. Porque nós temos muita mania, o ser humano em geral, não é? Eu incluída, temos muita mania de estar sempre a queixar-nos, não é? Eles não fazem, então mas eles querem, não é? Eu também faço parte deles. E ao fazer parte deles, também tenho que fazer parte dessa mudança, certo? Então, é muito interessante nós deixarmos de culpabilizar os outros, não é? De responsabilizar os outros e começarmos a fazer parte dessa mudança e poder mudar alguma coisa à nossa volta, não é? Pelo menos mudar um bocadinho o mundo que nós não gostamos. Dentro da nossa escala, não é? É preciso fazermos algo megalómano. Mas é muito importante fazer isso. Então, procurar mais pessoas e grupos dentro da minha bioregião, dentro do meu espaço, da minha zona de ação, que me possam ajudar a concretizar coisas e ideias para que isso aconteça. Por exemplo, uma das coisas que me fez apaixonar pela permacultura é que a permacultura não é fundamentalista e também não sendo fundamentalista abraçamos, não é? Todas as religiões, não apoiamos nenhuma religião em particular, não apoiamos nenhum partido político em particular, não é? Agora, tudo o que seja para beneficiar o ser humano em geral, não é? Nós apoiamos. Então, basta vocês, se não têm, por exemplo, espaço físico e até gostar, olha, esta ideia, pá, tenho imensa roupa, tenho amigos que têm imensa roupa, e criarmos aqui um mercado de trocas ou de segunda mão, não é? Por exemplo, aqui no meio rural, onde eu vivo, é muito mais fácil isso acontecer, porque também não somos muitos e estamos sempre a trocar coisas. Agora, no meio urbano, onde eu não tenho, às vezes não conheço as pessoas na minha rua, no meu quarteirão, até sou relativamente novo aqui nesta zona, como é que eu faço? Para começar, podemos não só procurar pessoas que estão ligadas ao meio alternativo, não é? Podemos procurar pessoas da comunidade e depois tentar levar esse movimento um pouco mais alternativo, não é? Para dentro da comunidade. E posso procurar a igreja, ir falar com o padre da zona, normalmente eles têm terrenos disponíveis, têm zonas incríveis em frente às igrejas que podem ser usadas para fazer mercados. As autarquias e as juntas de preguesia também já estão muito abertas a este tipo de iniciativas. procurar se é possível ou se é viável começar outro tipo de hortas. Muitas das vezes nós temos que fazer muito trabalho voluntariado e pro bono para que isto aconteça, não é? E é um pouco dar o de nós também aos outros, não é? O nosso dever cívico também, enquanto parte dessa elite, não é? Desse grupo, desse nicho de pessoas que têm acesso à água, comida, abrigo, energia de um modo mais sustentável, que estão um pouco mais relaxadas, não é? Poderem fazer a sua parte para que outros possam ter acesso a isso também de uma maneira mais saudável. Então, podemos começar por, de uma maneira mais, vai, sozinho, começarmos pelos nossos cultivos orgânicos nas nossas varandas, nas nossas casas, não é? Começar por inserir-nos nas redes sociais, que também são uma ponte para encontrar pessoas que pensam como nós. Porque acho que a maior dificuldade, no meio disto, é encontrar pessoas, pessoas que pensam da mesma maneira que nós, que não nos descredibilizem, que não, não é? Que nos apoiem, que dizem, olha, ok, eu penso assim também, eu gostaria de fazer algo assim, não é? Sem, então é, é um pouco por aí que começa, não é? É sempre centrado nas pessoas. Há pouco tempo fizeram uma pergunta que era, qual é que é a parte que tu gostas mais na provocatura? E eu respondi pessoas. Qual é que é a parte que tu achas mais difícil na provocatura? Pessoas. Então, esta parte social é muito importante, não é? Como é que gerimos isto de encontrar pessoas e como é que usamos as pessoas, num bom sentido, não é? Para atingir objetivos. E é isso, vocês procurarem pessoas que vos possam apoiar, não é? Desde criar uma horta, a fazer um banco de sementes local, há imensas ideias espalhadas, há imensas pessoas incríveis espalhadas não só por Portugal. Portugal tem imensos projetos de permacultura espalhados de norte a sul, com pessoas incríveis a fazerem trabalhos espetaculares, basta pesquisarem um pouco, vão encontrar de certeza. A motivação de Portugal em projetos de permacultura é algo que me deixa super feliz, porque vejo que pode evoluir de alguma maneira, em muitas coisas. E depois é procurar, é não serem fundamentalistas, isto é uma coisa muito importante. É ok, pronto, uma pessoa é vegetariana e a outra come carne, mas e porquê é que não podem trabalhar juntos na mesma e cada um ter as suas crenças? E muitas das vezes quando temos esses fundamentalismos, basicamente é continuar a fazer mais do mesmo, só que estamos num outro oposto, não é? E procurar grupos dentro dos meios urbanos, há pessoas como nós espalhadas, não é como nós, é que pensam da mesma maneira que nós espalhadas por Portugal afora ou por outros sítios afora. E eu gostava de saber se alguém aqui presente, que está assistido, quer colocar alguma questão, ou se já pratica permacultura urbana de alguma maneira, não é? Ou se já tentou alguma iniciativa de alguma maneira. Ninguém quer me colocar uma questão, eu sinto-me um bocado constrangida, estou-vos já a avisar, porque eu não estou habituada a estar a falar só para nomes no meu ecrã, estou habituada a ver caras e interagir com pessoas, para mim é super estranho estar a falar para vocês e não estar a receber feedback nenhum da vossa parte. Nada, não me querem dizer nada. Ok. Então continuando. Quem é que tem horta aqui? Ou quem é que está no meio urbano? Marta, eu vi a tua janela acender. Ok. Tenho aqui qualquer coisa, não bate-papo. Eu, a Patrícia Simões. Patrícia, eu quero ouvir a tua voz, não consegues? Vou te pedir. Não consigo. Diz a Patrícia. Não consegues ou tens vergonha? Ok, Patrícia. Tens horta, mas no meio urbano? Vou esperar que a Patrícia responda. Permacultura não é só horta. Eu comecei pela horta, mas permacultura é muito mais do que isso. Ok, tem uma vertente humana gigantesca. Não é? Eu vou ficar à espera que a Patrícia me responda. se tem horta urbana ou não, e se é em casa, ou se é... Ok, numa marquise. Não é bem uma horta, não tenho possibilidade de aceder ao micro agora. Está tudo bem, Patrícia. Ok, numa marquise apenas. Mas não é o apenas, não é? Tu podes ter uma pequena horta. Além disso, uma das coisas que a permacultura fala muito são dos backups, não é? Os backups daquilo que é essencial, que é a água, comida e energia. Sendo que os backups também passam pela comida, que é muito importante, porque não posso viver sem comer, não é? Quer dizer, era quem diga ao contrário. Mas pronto. Eu vou criar backups alimentares, porque permacultura também é estratégia de design que poderá ser usado para catástrofes, para guerra, para outras coisas. Mesmo na cidade. Ao colocar, por exemplo, dentro de um prédio as escadas, nas escadas do prédio onde nós vemos aquelas maravilhosas plantas que eu sou fã, não é? Das velhotas, nas escadas, aquelas plantas todas por aí e fora. E se eu vos disser que grande parte dessas plantas que nós vemos nesse meio urbano, pelas escadas afora, das velhotas, são comestíveis. Há imensas plantas ornamentais comestíveis, é muito interessante perceber isso. Além disso, eu posso-vos mostrar aqui um pequeno slide, se vocês tiverem interesse, não é? De plantas ornamentais comestíveis. Mas eu só vou fazer, se vocês quiserem. Vou aqui procurá-lo. Exato. Não se manifestam, não dizem nada. Se não dizem nada, não mostro o slide. Olha, a Catarina levantou a mão. Boa. É que eu quero interação. Eu gostava que vocês me fizessem questões, que... Ok? Então eu vou aqui partilhar o slide com vocês. Ok? De... Das plantas ornamentais comestíveis. Eu depois quero perceber é se vocês o conseguem ver ou não. Vou fazer a partir da tela. Ok. Conseguem ver? Sim? Estão conseguindo. Boa. Estou aqui a receber um bate-papo. Sim, diz a Carolina. Ok. Então vamos começar por aqui. Das plantas ornamentais comestíveis. Primeiro temos que perceber, não é? Como é que funciona na natureza, não é? Nós trabalhamos com vários extratos vegetais, não é? Na natureza conseguimos ver herbáceas, tipo de rochas postas, portanto, depois herbáceas de cobertura de solo, outro tipo de herbáceas, um pouco maiores, tipo de cereais, etc. Depois temos arbustos, não é? Temos arbustos, temos árvores de pequeno porto, árvores de grande porto, trepadeiras, é assim que funciona o reino vegetal, não é? Não só assim, mas assim muito resumidamente, não vamos ficar aqui muito tempo nisto e na realidade eu quero vos mostrar algumas espécies vegetais, algumas espécies que se calhar vocês já têm nos vossos espaços, além daquela horta. Quando nós vamos olhar para estas espécies, nós também as temos aqui, muitas delas, como ornamentais, mas atenção, nós não as comemos todos os dias, é como um backup, se alguma coisa acontecer, eu sei que aquilo é comestível e tenho lá e sei que a posso comer de alguma maneira, ok? Isto só para vos dizer que as escadas dos vossos prédios, não é? Que são realmente incríveis e dá para ter plantas espetaculares, muitas delas tropitais, conseguem tê-las dentro da... no prédio, no próprio prédio conseguem ter não só a parte da beleza, que também tem funções, não é? Porque em permacultura cada elemento colocado em design tem que ter múltiplas funções, porque é assim que a natureza trabalha, mas além da função beleza também são comestíveis, é um backup. Então vamos aqui, eu não vou passar isto, mas por exemplo, os trevos vermelhos, os trevos no geral comem-se, ok? Trevos vermelhos, o trevo branco é comestível, alfafa, aqui este polígono de jardim, não é? Que muitas das vezes encontramos nos jardins municipais, é comestível, ok? E é incrível, dá-se assim os pomponzinhos de cor-de-rosa, os amuns perfeitos, as camimilas, podemos ter também os vasinhos, as orplãs, o selo de salomão, eu adoro esta planta. É uma ornamental, é nossa, eu encontro aqui em Sintra a Salvagem e posso tê-la em vaso, como ornamental é lindo. As ostas, todas as ostas são comestíveis, comem os rebentos. As lágrimas de Nossa Senhora, ou em inglês, chamam-me Jacob Tears, as sementes são comestíveis e cozinha-se como um cereal, são ótimos. Ainda dá para fazer artesanato, usam como artesanato também estas contazinhas, já vi terços e os feitos. Alcachofra, as zínias, são comestíveis, flores incríveis também, super bonitas, as abelhas adoram, o funcho, as chagas, os nastúrcios, ainda chamam outra, a capuchinha. Os cosmos, os crisântimos. Esta aqui é uma que vocês encontram na cidade selvagem, nos sítios mais baldios, é comestível também. Os cravos, os túnicos, também são comestíveis. As raízes, agora vamos ver raízes. Os tupinambos, também conseguimos, os girassol batateiro. As tulipas, os bolos das tulipas. Os opiopógamos, eu adoro, não só ele é comestível como é medicinal, ele é muito usado na medicina chinesa, o inham, usado muito como planta ornamental, também escadas nos prédios, já vi muitos, escadas de prédios, é linda. O açafrão, podem tê-lo também, tem vizinhos, ele é muito pequenininho, é bem bonito e podem ter o vosso próprio açafrão. Não em grandes quantidades, não estamos a falar em quantidades loucas, mas já conseguem tê-lo. Canaíndica, também outra planta considerada ornamental, tem uns bolos que são comestíveis. A gilbardeira, a gilbardeira é comestível, eu colho apenas os rebentos, não é? E é tipo espargos, apenas os rebentos, todo o resto da planta, não, nem as vagas, só mesmo os rebentos, como vêem aqui nesta imagem. Depois tem hibiscos, vários hibiscos comestíveis, podem não só fazer chá, há um hibisco em particular, fazemos um doce, uma compota, que é a rosela. Temos os brincos de princesa, todos comestíveis também, uma planta ornamental. Cigurada ornamental e são lindas. Temos os sabogueiros, também são muito fáceis de manter. As lavandas, as rosas, os alecrims, o body, também é fácil de manter num vaso, numa varanda. O alcaçuz, uma planta nossa, também conseguimos ter este arbusto. A gilbardeira, jesmim, posso ter um coisinho com jesmim, atrapar-me na minha varanda, ou mesmo dentro do prédio. As bugavílias, também são comestíveis. As agaves, não vou dizer para terem agaves num prédio, mas conseguem ter, se tiverem um bocadinho de terra, ou dentro de uma zona de morte urbana, tem múltiplas funções esta planta. O aloe, o aloe vera, a figara da Índia. Os cédulos, em geral, são comestíveis e são considerados também ornamentais, são ótimos. A filia é comestível, as folhas, jovens, são comestíveis. Cozinhadas, são ótimas. Aqui, a árvore da borracha não é comestível, a ficus, mas conseguem ter, se tiverem, eu já extrair o líquido, não é? A albísia também é altamente medicinal e estas flores também são comestíveis. Também encontram esta árvore bastante necessidade. Os zingros. Eu uso muito zingro para cunhar. A albaia também é comestível, as folhas e as flores. E é isto, mas depois eu passo este, eu passo o slide à produção e depois eu não sei como é que é o processo da partilha ou não. Além das hortas, quem é que... Sim, Alexandra? Alexandra, queres colocar uma questão? Não, eu estava aqui a seguir as instruções, acabei de entrar, obrigada. Bem, Aja. Obrigada, obrigada. Um beijinho grande para ti. Então, assim como a óbvia voz da Alexandra, se puderem colocar-me alguma questão, eu agradeço, gostava de vocês interagissem um pouco mais comigo e não tenham vergonha, está tudo bem. Então, além das hortas, não é? E para uma cultura não é só hortas, o que é que eu posso fazer mais? Quando tenho imensa roupa, ao invés de se calhar das colocar naqueles contentores, que também me podem colocar, é legítimo, está tudo bem, é uma maneira de a roupa pelo menos ser utilizada de alguma maneira, o que é que eu posso fazer? Isto, porquê é que eu estou a falar na roupa? Porque a indústria, o têxtil é uma das indústrias, é a indústria que mais está a poluir o planeta, não é? Isto já a roupa que chega para todos, eu não compreendo porque continua a produzir mais. Eu não sei se alguma vez se perguntaram ou se fizeram esta questão a vocês próprios, mas a roupa é daquelas coisas, acho que devia mesmo de parar. Fala muito da produção animal, da produção das monoculturas, também isto está errado, não é? Mas na realidade a indústria de têxtil é aquela que engloba isto tudo, não só a produção animal, como a vegetal. Então perguntei-se a vocês mesmos, não é? Na cidade está cada vez a aparecer mais lojas de segunda mão, o que eu acho o máximo, não só de roupa, como de eletrodomésticos, de imobília, isto tudo. Isso é uma das maneiras também de poderem fazer, ou pelo menos reduzirem a vossa pegada de carbono, não é? E mais, juntarem-se em grupos. Eu adoro juntar-me aqui, também que eu estou no meio rural, mas eu adoro juntar-me aqui com grupos de amigos e amigas, onde combinamos um dia e trazemos todos a roupa e trocamos entre nós. E depois o excedente, o que nós fazemos, porque é o grupo mais direto, levamos para os vicentinos, que é um grupo da igreja, aqui local, que distribui a roupa das pessoas daqui da Pio Cristiano, pelo menos nesta zona aqui, da Avenida Pinheira, da Malveira. E foi a maneira como encontramos, entretanto, temos para nós e depois partilhamos isso com outras pessoas. Já alguém faz isso? Aqui. Eu, entretanto, também estou com o live do Facebook ligado, por isso se quiserem colocar questões através de lá, eu também as consigo ver. Entretanto, o que é que podemos falar mais? Isto da permacultura social. Eu acho que muitas das vezes, eu até entrar dentro deste mundo da permacultura e conseguir compreender um pouco melhor, eu muitas das vezes sentia-me um pouco sozinha, porque não encontrava pessoas que pensavam da mesma maneira que eu, não é? E essa acho que é a maior dificuldade. Digam-me vocês, não é? Da vossa experiência, do que é que têm passado, ou se já tiveram em contacto com permacultura, com algum projeto, com alguma iniciativa, não? Sim, é muito aborrecido, eu não consigo. É muito aborrecido estar a falar para nomes escritos no ecrã. Ok, tem alguém que escreveu no bate-papo. Boa. Quinta do Val da Lama, boa. Boa, Catarina, bem haja. Ok, agora tenho aqui uma que eu não vi, que diz assim, que plantas se podem cultivar num apartamento que não tem varanda. Não tem varanda, mas e tem uma marquise, tem janelas, tem... E o prédio, foi a Carolina, acho eu, para todos os participantes, não percebo. Ok, então, mas, eu não sei quem fez esta questão, mas existe janelas no prédio, no comum, e essa casa tem janelas, tu tens sempre que procurar plantas que sejam, que não tenham grandes exigências de sol, luz solar direta, não é? Como algumas aromáticas, mas mesmo assim, a maioria das plantas cultivares que nós temos na horta necessitam pelo menos 5 horas de sol para conseguirem cultivar, não é? E se não tens isso, procura plantas que resistam à sombra, ou que cresçam na sombra, não é? Debaixo de outras árvores, etc. E assim consegues imitar esse sistema da tua casa. Ou então coloca a espécie de uma janela, usa a zona vertical, não é? Podes sempre na janela ter umas floreiras para fora e cultivar aí. Mas para uma cultura não é só comida, não é? Por isso é que estamos aqui a falar nesta vertente social também. É importante perceber, detectar, por exemplo, imaginemos, eu tenho, sinto a necessidade, agora vivi a necessidade, eu cresci na cidade da Amadora, estive lá até aos meus vinhos, não é? Depois vim para o campo. Mas imaginemos, eu estou lá agora e tenho a necessidade que exista uma, uma vez por mês, uma ação social onde eu me encontro com pessoas que pensam da mesma maneira que eu e queremos, por exemplo, fazer um grupo de troca de sementes, vamos imaginar, para as nossas hortas urbanas. Como é que eu posso fazer? Posso usar, por exemplo, muitos prédios que têm a sala para reunir os condóminos? Posso usar essa sala, não é? Posso tentar encontrar uma sala dessas dentro das pessoas que estão envolvidas, pessoas, salas muitas das vezes comparadas. Posso ir falar com os bombeiros, não é? Muitas das vezes eles também têm salas e estão a interagir com a minha comunidade, não é? Porquê é que eu vou fazer comunidades fechadas se a comunidade já existe e eu tenho é que trabalhar com eles, não é? Posso também tentar falar com a paróquia local ou com outros grupos espirituais que também têm salas, não tem que propriamente ser a igreja, outros grupos que possam ter esse espaço físico disponível, mas também posso ir falar com a minha autarquia e colocar essa questão numa assembleia municipal, não é? Nunca esquecendo. Muitas vezes eu brinco com isso e tudo, quando digo, ah, os meus jardineiros agora não apanhar imensas folhas. Sim, sim, porque vocês também têm jardineiros. Os vossos jardineiros são os jardineiros da autarquia, porque vocês também fazem parte do Portugal, não é? Logo aí têm engenheiros, têm jardineiros, têm tudo, eles também são vossos. Então eu digo isso com um tom de carinho, não é? Eu digo, ah, eu estou a apanhar imensas folhas a ver se vou ter como jardineiros para trazer folhas para casa, não é? Para me ter a minha ordem, as minhas coisas. E é isso, vocês podem assumir disso também com um pouco de vocês, com um carinho, não com aquela coisa reivindicativa, porque em permacultura, a permacultura é a ciência das soluções, é ridículo apresentarmos um problema sem termos a solução já na mão, por isso é bom quando vocês vão a uma Assembleia Municipal ou vão apresentar um problema à autarquia, é interessante levarem já a solução na mão, não é? E colocar essas questões, vocês estão à distância de um telefonema para a junta de freguesia, nós fizemos isso aqui por outros motivos, mas foi bem aceito, as pessoas também muitas das vezes não sabem dos problemas todos sociais que se passam no momento, porque há problemas sociais muito graves, não é? E económicos e depois há aqueles que eu considero que são os problemas do primeiro mundo. E sendo os problemas do primeiro mundo, não é? Que é aquela chatice, estamos-nos a fechar, não tenho iluminação na minha rua, não tenho espaços verdes, não tenho isto, não tenho aquilo, isso cabe-nos a vocês ir às Assembleias Municipais e colocar essas questões na mesa. E é muito interessante que a maioria das pessoas que eu conheço não vai às Assembleias Municipais, não é? Então a maioria das pessoas que fazem as Assembleias Municipais são os formados, não é? São pessoas que vão lá passar o tempo e vão se queixar, e é legítimo e podem, não é? E fazem mais, e fazem o que têm que fazer. Agora, era interessante ver a comunidade, não é, da local interagir um pouco mais com a sua autarquia e pedir soluções, pedir não, apresentar soluções e pedir ajuda para concretizar essas soluções. As autarquias têm imensos espaços verdes e muitas das vezes é muito complicado a nível de espécies, em produção de espécies, etc, porque há protocolos gigantescos em relação a isso e, coitados, até quero fazer o melhor, mas não consegue, mas podem sempre contactar isso, igreja, grupos espirituais. Não se esqueçam que as paróquias ou o patriarcado têm imensos terrenos disponíveis. Agora, não podem ir com a pretensão de ir para lá fazer dinheiro de alguma maneira, não é? Porque, ao fim e ao cabo, se for algo relacionado com a comunidade e para a comunidade, mesmo que vocês sejam os pioneiros, os starters no projeto, muitas das vezes é interessante fazer isso mesmo para o bono e, porque é para todos, não é? Vejam isto como a vossa contribuição para a comunidade. E atrás de vocês veem mais, porque às vezes é só preciso ter uma, duas pessoas a começar e depois pensamos, ah, afinal existe mais pessoal que, olha, vamos juntar àquilo. E às vezes só precisamos mesmo de um tempo com a parte social, porque eu conheço imensas pessoas que até se sentem sozinhas, nem é porque não têm pessoas por perto, é só porque não conseguem ter alguma conversa um pouco mais intelectual que tenha a ver com aquilo que elas acreditam ou com os métodos de cultivo, é só mais por isso e estão um pouco sozinhas. Então, se nos juntarmos, não é? Sem as máscaras, sem as institutos sociais, nada disso, torna-se tudo muito, muito mais fácil. E agora, eu queria abrir mesmo o microfone para vocês, para me colocarem questões. Olha, tem aqui, tem aqui no Facebook, desculpem, mas eu vou ler, tem a Mariana que diz, na escola em que eu trabalho há um varal de trocas, roupas, livros, utensílios domésticos. Você deixa o que não quer a mais e leva o que me interessa e funciona muito bem. Incrível, numa escola estão a ver. Podem fazer isto numa escola, organizar com a própria escola, com o agrupamento e levar isto. Então, nós só temos muitos de nós ter que ser nós os impulsionadores. Chega desta história de esperar que os outros façam por nós, ficarmos no sofá, só comer bolachas e a fazer zapping e a falar mal. Chega. Estamos a viver momentos de ação, não é? E nós temos que agir de alguma maneira. Agora, muitas das vezes há pessoas que não são os starters, não conseguem, mas até se existisse qualquer coisa a acontecer, até apoiavam. Por isso, apelo aos starters que possam estar a ouvir, por favor, juntem-se ou comecem de alguma maneira e usem as redes sociais, porque nós estamos a viver tempos incríveis neste momento. Conseguimos criar informação a qualquer lado, não é? No planeta. Então, lancem esses desafios para ver se há malta que se junta dentro do vosso quarteirão, da vossa cidade. Bem, depois temos aqui também a Mariana a dizer que também tenho uma horta de temperos e ervas medicinais em que usamos para as aulas práticas de gastronomia e processo educativo com os estudantes. Incrível, Mariana, vocês já estão a fazer um trabalho incrível, grande bem-aja, porque é sempre uma inspiração saber que já existem outras pessoas a fazer este tipo de pequenas coisas que fazem a diferença na vida do dia-a-dia da comunidade em geral, não é? Outra das coisas que nós podemos fazer, não só usar as escolas, que são incríveis, nós também usamos as escolas para fazer hortas nas escolas, não é? Isso pode, na realidade, ser um nicho na comunidade, a horta na escola, porque pode interagir, não quer dizer que seja um grupo exterior que vá fazer a horta e sejam só os miúdos a fazer a horta, mas pode ser algo que envolva mesmo não só a comunidade escolar, como os encarregados de educação ou lares de terceiridade por perto. Isto só para vos deixar uma ideia que é uma das ideias de uma cultura urbana que eu acho mais geniais é, por exemplo, uma horta na escola, como é que se mantém uma horta na escola nas pausas leitivas, não é? Sendo a horta escolar, a horta não pertencendo, imaginemos, à comunidade, ou pertencendo só à comunidade escolar, onde são os miúdos e os professores, não é? Os auxiliares que tratam da horta. Como é que fazemos isto numa pausa leitiva, não é? Porque temos várias pausas leitivas ao longo do ano. Então como é que podemos interagir? Podemos procurar o lar de terceiridade no nosso quarteirão, não é? Na nossa zona e tentar interligar esse lar, não é? De terceiridade, ou pode não ser terceiridade, há outro tipo de lares, e tentar que eles integrem esta horta, não é? E não só estamos a inserir, ao invés de segregar, não é? Pessoas que estão num sítio aborrecidíssimas à espera de morrer, muitos deles, não é? Abandonados pelo sistema, abandonados por tudo, vistos só como contribuintes, que agora estão ali, podemos usar o conhecimento dessas pessoas, às vezes só as histórias que eles têm para contar que são incríveis, não é? Porque não se esqueçam que são uma geração que viveu num mundo quase sem tecnologia, não é? A minha geração dos anos 80 é a última geração que conhece o mundo sem a tecnologia que temos hoje, nós podemos dizer que somos aves raras, não é? Então eu acho que é aproveitar um bocadinho do conhecimento que essas pessoas ainda têm, não é? Que é aquela que o Covid nos está a levar mais, são essas pessoas que nos estão a levar agora, essas pessoas têm esse conhecimento de fazer as coisas manual. E é muito importante integrá-las novamente, não é? A mim preocupa-me um pouco essa parte, falamos muito em permacultura nas escolas, falamos muito em permacultura urbana, mas depois há aqui um pequeno gap na permacultura urbana e não urbana, mas que não está a integrar as pessoas mais velhas, não é? Há muito poucas coisas a acontecer nesse sentido, então eu acho que uma das soluções seria inserir isso, quem já faz hortas na escola, quem faz isso, tentar procurar os lares de terceira idade por perto e tentar inseri-los de alguma maneira, porque nas pausas letivas poderiam ser eles a tomar conta dessa horta e depois juntar idosos com crianças, eu acho só genial, porque ele já tem a propensão para ser avós, para ter carinho. Além disso, o ser humano em geral gosta de crianças, não é? Já tem aquela imagem da voz e depois só lhes fazia era bem estar entretidos, não é? Que seja com crianças a tomar conta, mesmo que não fizessem muito, só irem lá ligar o sistema de rega ou regar já era bom para eles, já passeavam, já se sentiam úteis na comunidade, já estavam inseridos. Por isso, isso fica aqui uma ideia de quem trabalha com escolas e quem faz hortas na escola, tentar fazer, tentar de alguma maneira procurar. Eu tenho a certeza que muitos dos lares estão abertos, pronto, com esta história do Covid a passar, temos que esperar talvez mais um pouco para perceber como é que podemos integrar. Agora, tenho aqui a Carolina a dizer, o mais difícil na horta aqui em casa são os bichinhos e as lagartas que comem tudo. Pois é, Carolina, em permacultura nós não temos esse problema, nós trabalhamos com recursos biológicos, não é? Então, quando acontece isso de bichinhos a comerem bichinho, bichinhos a comerem culturas, isso quer dizer que existe um desequilíbrio no sistema, porque os bichinhos podem estar lá e até podem comer entre 3 a 5% das minhas culturas, está tudo bem, porque eles fazem parte do sistema. Agora, quando estão a comer tudo, a arrasar uma cultura inteira, quer dizer que há um desequilíbrio no sistema. Então, eu estou com falta de alimento para eles dentro do sistema, mesmo no meio urbano. Por isso, o que eu te aconselho, se calhar, é a pôr mais flores. Mais flores, mais biodiversidade. Sistemas biodiversos são sistemas complexos e os sistemas complexos são sistemas saudáveis. E agora, a Mariana, estava aqui a dizer a maravilhosa ideia dessa integração. Sim, Mariana, eu acho que é muito importante porque nós não vamos todos para jovens, não é? A maneira como nós tratamos os nossos anciãos está muito longe de ser a correta, não é? E eu quero chegar a essa idade, mas também quero ter uma velhice confortável. Quando eu digo confortável, não é ficar sentada no sofá, atenção. É ter atenção, é ter carinho, é poder ser aceite, não é? E ser respeitada. Porque acho que ao fim do dia, na realidade, todos os seres humanos, além das necessidades básicas que temos, é isso que queremos, não é? O ser humano em geral. Pronto, vou deixar aqui, então, se vocês têm alguma questão para me fazer, nada. Continuam a não mostrar-me a cara, continuam a não colocar-me questões. É muito aborrecido, assim, para mim, porque parece que eu estou a ter um monólogo, não é? Mais, agora, eu poderia estar aqui a falar com vocês da gestão da água, não é? Mas não vale a pena, porque isto eu iria entrar em assuntos muito delicados e não vale a pena. Mas o que é que poderemos falar mais? É uma boa maneira. Não sei se poderia só fazer... Pronto, gostaria também de participar um pouco e acho muito interessante em relação àquilo que disse há pouco, ainda da questão das plantas comestíveis e não sei se fui eu que não reparei, mas também me estava a lembrar da questão dos chás, por exemplo, que há muitas plantas que até podem resultar numa espécie de partilha depois entre vizinhos e é também uma questão alimentar que pode gerar a essa partilha e a esse diálogo para além de ser também uma planta que se pode ter numa varanda ou numa janela? Pode sim, umas cidreiras, ótimo, ótima intervenção, grande bem-aja. É que eu já me estava a sentir muito sozinha de não ouvir vozes, grande bem-aja mesmo. Sim, isso é muito interessante. Não só pode gerar essas trocas porque esta parte comunitária é muito importante, não é? E esta coisa do termos excedentes para poder partilhar torna a parte social muito interessante e nós temos muito isso ainda em Portugal, não é? Do partilhar, não é? Nas aldeias ainda se vê muito, tem batatas, partilha a batata, partilha a cebola, partilha os queijos, etc. Agora, nas cidades está-se a perder um pouco mais, não é? Porque estamos muito, porquê? As nossas necessidades básicas não estão a ser suprimidas, não é? Água, comida e abrigo e precisamos estar a trabalhar no lufa-lufa, dias e dias e dias, não é? E só para pagar contas, internet e pagar coisas e pôr os filhos na escola e por isso está tudo bem. Eu compreendo porque é que isso acontece, não é? É feito propositado para que isso aconteça. Agora, também pode gerar uma vertente, ter uma vertente económica, ok? Porque eu posso vender coisas, não é? Posso tentar criar esses chás, essas trocas, vai, esses mercados. Por exemplo, eu gosto muito daquilo, não fazendo publicidades, não é? Alheias, mas eu acho a Câmara Municipal de Almada um exemplo a seguir nas iniciativas que cria, não só ambientais, como dos mercados, como as hortas que tem, não é? Há várias espalhadas pelo país, a da Amadora também tem as hortas, as hortas nas escolas de mãe d'água, que é uma hortas comunitária também muito interessante. Por isso, acho que primeiro é procurarem coisas que já estão a acontecer, essas coisas do chá, do criar chás e temperos, porque eu posso fazer os meus temperos em casa também, não é? Criar um sal com os oregonzinhos, ou um sal com uma ervinha, ou criar esses chazinhos e quem sabe até fazer os potinhos e no Natal. Também, na cidade é muito fácil de conseguirmos fazer o nosso próprio sabão e detergente, detergentes em casa, é super fácil de fazer sabão para fazer detergentes, os recursos estão na cidade, não é? Temos o óleo usado, nós aqui fazemos com óleo usado, pedimos em restaurantes, pedimos aí em locais o óleo usado, podem usar para fazer sabão, podem também cultivar cogumelos em borras de café, que é super fácil de o fazer, já nem digo para fazer em palha ou em troncos, porque são recursos que nós temos mais aqui no meio rural, mas o café, as borras de café é um recurso que é despejado todos os dias nos cafés, são quilos e quilos de café, de borras de café serem desperdiçadas todos os dias, que poderiam estar a ser usadas para compostagem. Outra das coisas é essa, a compostagem, é tentar perceber o que é que a nossa autarquia está a fazer com os resíduos orgânicos, não é? E perguntarem mesmo, porque vocês podem perguntar, não é? Seja por e-mail, seja irem presencialmente às assembleias municipais, o que é que está a acontecer com os resíduos orgânicos? Que saem dos jardins? Ok. E será que eu posso participar nisto? Será que eu posso ter parte destes resíduos orgânicos? Estamos a falar da parte dos jardins, etc. E o que é que fazem com eles? Porque é o vosso dinheiro que também está lá envolvido, não é? Tudo o que a autarquia faz tem a ver com vocês. O dinheiro que a autarquia recebe é consoante os munícipes que têm. Então é dinheiro meu também, por exemplo, também é meu. Eu tenho todo o direito não só de saber, mas também de poder dizer algo acerca disso e de criar soluções. Não vamos para lá só apontar o dedo, ok? Porque muitas das pessoas estão a tentar fazer o melhor que sabem e cortam-lhes as pernas porque, não é? Pronto, é assim o sistema. Então nós podemos tentar mudar isto de uma maneira saudável, não é reivindicar nada e dizer isto é tudo, meu, atenção, ok, nada disso. Mas tentar fazer o melhor que conseguimos e tentar perceber o que é que acontece. Por exemplo, na cidade é super fácil fazer compostagem mesmo dentro de um apartamento. Ok, podem usar as minhocas, os vermicompostores urbanos, são super fáceis de ter. Eu uso caixas de esferovite daquelas do peixe, do mercado ou de qualquer supermercado que tem. Peço no supermercado as caixas de esferovite e empilho-as e faço compostagem assim, perdão, numa varanda ou numa cozinha. Ah, desculpem-me, foi para o canal errado. E o que é que podem fazer mais? Olha agora. O que é que podem fazer mais? Podem fazer amizade com os jardineiros da autarquia. Olha agora. Com os jardineiros da autarquia e levar as folhas para casa. As folhas que eles andam a varrer agora, nesta altura do ano. Eu faço muitas das vezes amizades com os jardineiros, em geral, na cidade. E tenho os saquinhos com as folhas. E eu peço sempre para levar os sacos, quantos eu posso trazer. Porquê? Porque é super fácil. Eu pego num saco desses, imagina quem tem varanda. É super fácil. Levo um saco, aqueles sacos pretos, não é? Levo para casa, fecho, não é? Eu rego primeiro para ficar bem molhadinho lá dentro. Furo todo com garfo ou qualquer coisa assim, todo furadinho. E deixo lá num cantinho. Não faço mais nada. E aquilo fica lá um ano. Quando eu abro o saco, tenho terra lá dentro, não é? Tenho composto de vegetal feito das folhas, um ano depois, na mesma altura. Então, pronto, depois posso usar esse composto, não é? Para as minhas plantas, para encher os vasos, não é? E é todo um composto de vegetal, é incrível, não é? Pode é fazer uma pequena triagem, porque às vezes vem com piatas ou com lixo, etc. Mas, na realidade, não vamos ser fundamentalistas. O problema agora da compostagem é não fazer compostagem. O único problema que existe é não fazer compostagem. Por isso, há várias soluções de compostagem urbana, não é? Em pequena escala, a nível individual. Depois podem sempre encontrar essas hortas comunitárias, hortas da escola. Acho que as escolas, poderia começar por aí, quem já está envolvida em hortas escolares, tentar perceber se conseguem fazer um vermicompostor e usar a compostagem na escola. Porque não só a reciclagem, que fala muito de escola para as crianças, mas inserir um outro contentor para a compostagem seria muito interessante. Porque eles comem fruta, comem muitas coisas, tem guardanapes, etc. Tudo isso pode entrar nessa compostagem. Já não diga inserir animais, não é? Como galinhas e outros, para fazerem parte do processo. E agora, mais questões? Alguém tem mais alguma questão ou uma partilha queira fazer? Não é preciso ser uma questão, uma partilha de algo que faz, que está a participar de uma ideia que de repente teve enquanto tivemos esta conversa aqui. Não é uma conversa, está a ser o manual. Ninguém? Ninguém? Sinto-me muito sozinha. Não, é só consigo. Eu a única cara que vejo é da Rita Marques. Rita, és muito linda. Mas é uma fotografia. E pronto, eu queria deixar assim... Obrigada. É uma beijada, Rita, tão querida. E pronto, queria deixar assim aberto essas questões. Por isso é que tínhamos assim um bocadinho de tempo maior, mas não temos mais... Há outra das coisas que eu acho o máximo para o meio urbano, não só o urbano, mas fica uma ideia. Por exemplo, eu adoro crochê e tricô. Às vezes, nesta altura do ano eu começo logo a tricotar e a fazer crochê. Adoro fazer luvas nesta altura do ano, ofereço luvas a todos os meus amigos, a quem vem cá, começo logo a pensar que é. E eu conheço muitas pessoas, não é? Que também gostariam de aprender. E uma das coisas que vocês podem falar... Fazer, é, lá está, contactar com esses lares de seriedade, com pessoas que são... Ou mesmo velhotes, não é? Preciso dizer, lares, se tem uma vizinha velhota, perguntem-lhe. Você faz crochê ou tricô? Olha, até ali organizarmos um encontro, não é? Onde você possa ensinar a malta mais nova a fazer isto. Ah, ok, mas aonde? Epá, na minha casa é complicado porque é pequenina. Olha, a minha também. Procurem, lá estavam, os bombeiros, a cabra municipal. Ponham as propostas na mesa, não é? E dizerem, olha, temos um encontro semanal. Não é? Todas as quartas-feiras vamos fazer tricôca-te e a Amélia. Ou crochê. Vamos aprender. E vocês não imaginam a alegria que vão dar a estas pessoas que já se sentem inúteis, não é? Porque, pronto, já contribuíram aquilo que tinham que contribuir para a sociedade e de repente estão descartadas. Então, é procurar estas coisas. Porquê que eu vou aprender? Se tenho aqui em primeira mão, não é? Por exemplo, a Dona Amélia, a Dona Conceição, a Dona... O que seja. Não é? Por exemplo, eu uso muito as velhotas aqui da aldeia, onde lhes vou perguntar dicas de limpeza, não é? Eu sei que posso ir ali ao supermercado e comprar aqueles tiranodas incríveis, não é? Que tiram, que não são nada incríveis, mega químicos e super caros, não é? E sei que aquilo vai resolver o meu problema. Até mas e se eu tenho aqui aquelas velhotas já de 70 e tais, 80 e a vida delas era lavar à mão ali no rio? Ai, de certeza que elas sabem as dicas todas. E o que é que eu faço? Ligo-lhes. Claro que já sei que vou ficar ali meia hora o telefone, não é? Mas a ideia também é essa, não é? Por exemplo, eu faço muito aqui, cumpro aquele protocolo de sei que tenho velhotas sozinhas em casa na altura do Natal, da Páscoa, etc. E eu faço os doces tradicionais de Natal e no dia anterior vou bater às portas, vou-lhes levar isso. Mas isto porque eu posso, não é? Agora vocês podem não estar na mesma posição que eu de poderem, mas podem-se juntar a pessoas que o possam fazer. Não deixem-se, não deixem-se. Se sentirem que têm que fazer, se sentirem isso, se sentem-se sozinhos nisso e se querem aprender coisas novas. É uma coisa que o Bill Mollison dizia, que é o pai da prima cultura, não é? Vocês têm que se colocar a jeito. Isto quer dizer o quê? Têm que se colocar de maneira, não é? Numa posição relativa dentro do design humano para conseguirem alcançar esses objetivos. Porque sozinhos vocês não vão conseguir, vocês vão ter sempre precisado de pessoas para chegar a alcançar objetivos, seja no meio urbano ou no meio rural. Nós precisamos sempre de outras pessoas, não é? Então é isso, a mudança começa aí, começa com o eu sair da minha zona de conforto para interagir com os meus vizinhos, não é? Independentemente se a crença religiosa não é a mesma, se o regime alimentar não é o mesmo, o que é que isso interessa? Ao fim do dia, quando deitamos a cabeça na cama, todos queremos isso exatamente o mesmo. Ser aceitos, para já não estou a falar de água da comida e abrigo, porque isso é o básico. Quando temos isso suprimido, o que é que queremos? Ser aceitos, ter amor e ser reconhecidos, não é? Se temos isto, ótimo. Certeza que nos vamos deitar com um sorriso, não é? Por isso, façam isso aos outros também. Reconheçam-nos, deem-lhes amor, não é? E aproveitem os skills, as habilidades de cada pessoa. Seja a mudar uma torneira, seja a fazer crochê, seja em plantas, seja a mexer no computador, seja em contabilidade, o que seja. Seja a fazer limpezas para tirar uma nógua. Todos nós precisamos disso, não é? Então, valorizem cada elemento com as suas funções. Porque se cada pessoa for valorizada com as suas funções, com aquilo que ela é boa a fazer, ela vai fazer muito melhor. Sempre. Ok? A Dália está a agradecer. Grande bem-aja, Dália. É mesmo preciso fazer essa mudança e valorizarmos o outro sempre. E temos que começar por casa, pela família. Porque nós desvalorizamos muito as pessoas que estão próximas a nós. Amigos e família. Porquê? Porque estamos com aquilo garantido, não é? Está garantido. Mas não pode ser. Temos que valorizar as pessoas. Porque se, entretanto, elas nos faltam, não é? Aí é que vamos dar valor. Não, não, não. Eu tenho que dar valor agora. Enquanto elas estão por perto de mim. Porque são elas que me ajudam a ser quem eu sou. Certo? Malta. E dito isto. Eu poderia continuar aqui a monólogo a falar. Porque eu adoro falar. Ok? Mas vocês não interagem comigo. Era bom que todos estivessem o essencial em casa. Claro, Catarina. Esse é o objetivo da permacultura, não é? É suprimir essas necessidades. Mas o sistema ainda não está desenhado para isso. Por isso é que a permacultura é uma revolução silenciosa. Cada um vai fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, isto muda no instante. Ok? Não sou tão... Como é que eu ia dizer? Não acredito que seja do meu tempo ver essa mudança. Mas acredito que possa vir a ser dos meus netos. Ver essa mudança. Mas para ver essa mudança, temos que ser nós os pioneiros agora. Temos que nós mostrar-lhes que é possível vivermos juntos com todas essas diferenças. Ok? E aceitarmos uns aos outros e ajudar-nos uns aos outros de alguma maneira. E aí sim poderá haver essa mudança. Mas não vai ser do meu tempo de certeza absoluta. Ah, grande bem-haja. Até fico sem jeito quando vejo essas coisas, Alexandra. E... Ótimas ideias para começar a pôr em prática. Grande bem-haja, Rita. E pronto, olha. Se me quiserem contactar também é fácil de me encontrarem. Eu sou uma fácil de comunicar. E grande bem-haja à iniciativa deste festival por me convidarem a estar aqui. Eu espero que se existir uma próxima edição, que esperamos que exista, eu esteja lá presencialmente. Porque eu adoro pessoas. Adoro abraços. Pronto, está bem. Eu sei que estamos em convite, mas não ia dar abraços a ninguém. Só virtuais. Mas eu gosto de ver as pessoas olhá-las nos olhos e ter contacto tanto que eu pedi para me colocarem aberto a estes microfones todos e para vos ver as caras, mas vocês não entraram nessa. Tiveram vergonha. Se calhar estou em pijama porque é em domingo. Pronto, é legítimo. Podem. Ok, diz aqui. A meia partilha, Sílvia. Foi um prazer ouvi-la. Grande bem-haja, Mariana. E grande bem-haja pela iniciativa que estás a ter. E pode ser que um dia nos encontremos. E a Alexandra diz, muitas saudades vossas, não dá para ligar a câmara. Pronto. Ah, pronto. Essa é a desculpa de todos aqui. De repente todos tiveram problemas com a câmara, Alexandra. Não foste só tu, foram todos. E pronto. Grande bem-haja. Vou-me despedir de todos. Muito obrigada, Sílvia. Não sei se a produção quer... É isso. Sim, já agora dizia só as palavrinhas. Pronto, em primeiro lugar agradecer-lhe por ter estado aqui a participar connosco e o por participar nesta iniciativa e no nosso festival, nesta que foi a primeira edição aqui em Portugal e claro que teríamos muito gosto em vê-la nestes projetos e continuar connosco, claro. Agradecer a todos os que participaram, uns mais, uns menos do que outros, não é verdade, mas é sempre bom ouvir e participar em conversas como estas que podem fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. e é isso, pronto. Deixar um grande obrigado e até uma próxima. Esperamos, esperemos que sim. Grande bem-haja a todos pelo esforço também que fizeram para que este festival se pudesse realizar. Respondam-me só uma coisa já, agora que também estão a ouvir-nos não só live no Facebook aqui, o festival também está a decorrer de uma maneira, de um modo presencial em algumas coisas, correto? Sim, sim. Nós temos eventos presenciais, alguns, por exemplo, temos workshops e visitas guiadas por várias quintas e por vários acontecimentos e eventos que estão a acontecer por Lisboa e temos também a parte online que está a acontecer aqui por Zoom e podem consultar na programação que está no nosso site o Mundo LX e ver se ainda há eventos disponíveis nos quais se possam inscrever, de certeza que vão gostar imenso. Grande bem-haja pela vossa iniciativa. Então, olha, dito isto, vamos comunicando, de alguma maneira, se tiverem alguma questão que me queiram colocar em algum momento, para todos, para a produção, para todos os que me estão a ouvir, podem-me enviar um mail, uma mensagem, os meus contactos estão todos online. Claro que sim. Ficaremos, então, em contacto. Muito obrigada e até uma próxima. Grande bem-haja. Tchau, tchau. Obrigada.